É uma febre que tá tendo, não sei o que diabo que tá tendo, sobre live de NPC, cara. Que tem uma galera fingindo ser boneco. NPC é um negócio de... Sabe GTA? Aquele pessoal que fica andando na rua? É, usa NPC. Aí o cara fica fingindo pra ganhar um dinheiro e tal, mas eu acho que aquilo... Sei lá, cara. Você chegou a ver já? Eu já vi alguns, assim. Não, primeiro o pessoal filmou a tela e me mandou no WhatsApp. Depois eu entrei, porque eu não entro no TikTok, eu entrei pra ver a parada real. Qual que foi a sensação que você teve vendo isso? Porra, velho, uma vergonha neleia, com tristeza, velho. Eu vejo e fico assim... Esquisito, velho. Cara, acabou. A geração nova aí, pra mim... Tanto que no vídeo eu falo, cara, acho que daqui a 10 anos as relações da vida real vão acabar, porque... Cara, até é o cúmulo isso daí. Eu não sei nem o que eu falo sobre esse assunto, porque... É tão constrangedor. Se você já assistiu isso daí, já sabe que isso que a gente tá falando, cara, é... É isso. Sabe quando você tem palavras de tão ridículo que é o negócio, cara? É um absurdo. É um absurdo. E por que você acha que isso vai comprometer as relações na sua visão? Você tava comentando sobre isso outro momento? Cara, porque... As pessoas estão... Sedentas por atenção no mundo digital, cada vez mais sozinhas, cada vez mais egoístas, cada vez mais no mundinho delas, cada vez mais focadas nisso, sabe? Esquecem de viver o real, cara. Esquece que nem... Você vai conversar com as pessoas hoje pessoalmente, as pessoas não conseguem mais prestar atenção em você. Você já percebeu isso? O nível de concentração das pessoas tá muito comprometido, cara. Acho que as pessoas não estão mais de corpo presente, né? Não estão mais de corpo... Não estão mais de corpo presente, cara. E as pessoas estão sedentas hoje por atenção. Que nem hoje eu vim... Eu tô aqui em Brasília, né? Óbvio, né? E eu vim conhecer a cidade, né? Eu fui naquela lagoa. Como que chama? Lago Paranoá. Lago Paranoá, acho que é isso. Tem o pontão, né? Acho que o pontão. É, fui naquele lago lá que tem... É, que tem a beira do lago nos restaurantes e tal. Isso, eu fui lá, cara. Era um lugar maravilhoso, inclusive. E olha que engraçado, né? Tava sentado com meu pai lá, tranquilo, ouvindo uns passarinhos. Daí, do nada, um senhor que tava limpando lá, falou... Ó, as carpas aqui, ó os peixes aqui, né? Daí, a gente levantou, foi ver os peixes lá, né? Daí, eu fiz uma pergunta. Falei, e aí, esses peixes comem de tudo? Daí, ele falou, não, ó. Eles comem a ração. Aqui é a ração que eu joguei pra eles. Daí, meu pai perguntou, e quem que limpa isso daí? Como que faz pra limpar? Ele falou, ó, eu limpo aqui e tal. E você viu que o cara ficou feliz. Por quê? Porque ele tava querendo atenção. As pessoas são loucas por... As pessoas estão sedentas por pessoas que dêem atenção pros interesses delas, cara. Que valorizem as coisas que elas fazem, entendeu? Então, você viu que o cara ficou super feliz de mostrar o trabalho que ele fez ali, o peixinho que ele alimentou. E talvez ninguém dê bola pra isso. Ninguém, você acha, o cara... Ninguém dá bola pro cara. Sabe, você percebe a alegria. Quando você dá atenção pras pessoas genuína, você vê que as pessoas mudam a fisionomia. Elas se sentem preenchidas, elas se sentem felizes. E hoje, o que que tá acontecendo? A atenção tá tanto no mundo digital, que na vida real as pessoas não têm mais atenção, não gera mais essa conexão verdadeira entre as pessoas. E aí, as pessoas ficam cada vez mais solitárias, cara. Você vê as pessoas cada vez mais apáticas, cada vez mais depressivas. É lógico que não é só esse motivo, né? Tem N fatores. Mas, cara, rede social, a gente não pode negar que é uma das coisas mais ali... Sim, é um negócio imediatista. E aí, você fala no WhatsApp com a pessoa, acha que tá de boa? Não, cara. Falar com a pessoa, você pode até falar no WhatsApp, mas você chama, cara, vamos tomar um café, vamos tomar um açaí. Exato, olho no olho, cara. Conversa. Isso dá uma diferença. Às vezes parece que as pessoas não estão ali, tá olhando no seu olho, mas parece que tá... E aí, olhando pro relógio, tem que ir embora, fazer tal coisa. É, mexendo aqui, olhando pra alguma coisa. Também esse negócio, eu até comentei num vídeo meu, esse negócio de 2x do WhatsApp, de uma certa forma foi bom, porque facilitou a nossa vida, mas as pessoas estão tão acostumadas a ouvir as coisas em 2x, que quando você senta pra conversar com uma pessoa, contar uma história pra ela, a pessoa não consegue prestar atenção no seu. Você tem que falar em 2x com a pessoa pra pessoa prestar o mínimo de atenção. Esse dia eu tava conversando... Eu acho isso louco, velho. Cara, é uma loucura. Isso vai dar uma bug no cérebro da galera. É uma loucura, cara. O ser humano não foi feito pra viver dessa maneira. Entendeu? E pra quê? A vida antiga, a moda antiga, que você fica mais tranquilo, que você fica mais curtindo os seus momentos com a família e tudo, parece que o senhor tá perdendo importância. Exato. Por exemplo, se você ver mesmo, quem é que faz, quem é que geralmente organiza os natais hoje? São os avós. Talvez os pais. Cada vez tá acabando, né? Cada vez tá acabando, cara. Eu não imagino... Você imagina essa geração NPC fazendo reunião de família? Nem se vai ter filho, cara. É a geração que fica aqui, ó. É. Só olhando pra uma tela. Entendeu? Só fazendo... Querendo atenção, implorando por atenção por migalha. E quando não tem essa atenção, daí fica depressivo aí. Fica buscando, chorando aí. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.